bem no meio do cerrado goiano pensa na quantidade de pau seco seu moço pau aqui são tudo torto e seco pedra também, muita pedra olá tudo bem bem vindo ao canal trocando a roupa da alma hoje na chapada dos viadeiros e o lugar que a gente vai conhecer é impressionante a trilha é essa aqui ó medregosa estamos muito cansados mas você vai adorar vem para o quintal paisagem bucólica não fecha não fica firme que já vai chegar aqui do início da trilha a gente já ouve o barulho das cachoeiras acredito que a gente vai ter uma belíssima surpresa a trilha está pesada aqui mas a beleza é inconfundível prende a respiração aí porque nós ainda não chegamos agora que a gente vai descer essa pirambeira se fosse o burro do xreque já estaria perguntando estamos chegando está chegando sim burro olha só está chegando almecegas 1000 uma das primeiras cachoeiras que nós visitaremos aqui neste complexo linda espetacular e ainda segue um grande cânion olha só a galera lá embaixo o brasil é lindo é muito lindo almecegas é uma árvore que fornece uma resina aromática e também anti-inflamatória bela e perigosa igual a gene por falar nela está vindo ali no meio do mato junto com um amigo nosso conhecemos aqui sou obrigado a repetir o bordão não é de trocar é de lavar a roupa da alma e ela vai ficar limpinha bem acredito que com toda essa beleza seus amigos também merecem ver esse vídeo não então vai aqui embaixo e é o encaminho para ele